E aí pessoal, beleza? Ken924 trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, galera. Pessoal, no vídeo de hoje estamos aqui com o Extra Pack 3 e finalmente vou fazer a minha análise dos personagens deste DLC. No vídeo de hoje vou fazer a análise do Baby Vegeta. E antes de começar essa análise, eu vou fazer três técnicas que não vou fazer análise, porque são técnicas que já estão dentro do jogo e não faz sentido eu fazer uma análise. Essas três técnicas são a carga máxima, a onda de energia máxima e a técnica de evasiva. Então essas três técnicas não vão entrar na análise, porque não são técnicas que são novas, já são antigas. A daqui foi a mesma coisa, eu vou repetir esse aviso no vídeo dela. Bom, então vamos começar com o combo do Baby Vegeta. Bom, uma coisa do combo do Baby Vegeta que eu senti, principalmente no inicial do combo dele, é que é bem similar ao combo do Majin Buu com o Gohan Insurvido e também do Cooler da forma final ou também do Metacooler. O estilo do combo que é rápido e a forma que ele ataca é bem igual aos dois, principalmente acho que o Cooler, que até a finalização desse combo, ele termina com uma cotovelada, então é bem similar. O combo do Triângulo, né, esse é um combo que me lembra mais um ataque do Jiren, né, tem uma parte do combo do Jiren que ele faz uns socos que são lentos e que tem um impacto. São um pouco parecidos, né, mas esse combo eu não senti novidade, é uma coisa meio assim, já tem no jogo, parece. O agarrão é uma coisa que deu pra ver assim que eles cortaram o agarrão de outro personagem. É o agarrão relacionado ao Android 13. Ele é bem parecido à forma que ele pega o personagem, só que o Android 13 ele ataca de uma forma diferente, porém ele é ainda parecido. Só que o que deu pra sentir uma reciclagem assim, clara no combo dele, é aquele ataque quando o inimigo ele vai usar o teleporte pra ir atrás de você e você usa o ataque para trás e o quadrado, né, no caso falando contra o Xbox, acho que seria X no Xbox, né. No caso o Baby ele ataca para trás uma Key Blast vermelha. No Android 13 é a mesma coisa, então algumas coisas eles pegaram aí, eu vi que eles pegaram alguns combos de alguns personagens e misturaram e criou alguma coisa que tem alguma diferença, mas deu pra sentir a tal reciclagem como mencionada. E agora vamos para os especiais do Baby. O primeiro especial é o Variação de Vestiga. É uma técnica que serve para você combar com os combos já mencionados anteriormente aí na análise. E, bom, é uma técnica que é até que boazinha, mas também nada de novidade, até achei parecido com o ataque do combo do Pico, né, um ataque de combo, que é bem parecido à forma que ele ataca, principalmente o chute que ele dá. A próxima técnica que eu vou falar é o Disparo Reverso. Essa técnica, quando você utiliza isso pela primeira vez, com uma primeira impressão, você vai achar, ah, é só um ataque de Key Blast normal. Porém, ela tem um diferencial interessante. Se você errar essa técnica, ela vai rebater e vai voltar atrás do inimigo, o que é legal. Poucas técnicas do Inoverse tem isso. Um exemplo é o Ponte Lateral do 17. Só que no caso, isso é independente se você acertar ou errar. Ela vai e volta direto no inimigo. Bem legal até a técnica. A terceira técnica é o Lampejo Final Vingativo, mas isso é, obviamente, uma reciclagem direta do Final Flash. O que é diferente é que eles adicionaram uns efeitos a mais e mudaram a cor para roxo. Obviamente, também, essa técnica também tem um diferencial. Ela lembra muito um Kamehameha, um Galick Ho. Só que o legal é que quando você segura, você consegue manter a técnica durando por mais tempo, gastando, no máximo, 3 barras de Key, mais ou menos. E, por último, eu vou falar com o seu Ultimate, que é a Grande Bola de Rancor. Ficou assim o nome, eu sei que não é... Não sei se é só Bola de Rancor, como muitos falaram. E essa técnica também tem um diferencial. O que ela é similar é uma Genkidama, principalmente a pose final, quando ele joga a esfera no inimigo. É basicamente igual ao da Genkidama. Existem duas diferenciações nesse Ultimate do Baby. Bom, a primeira que eu vou falar é que é o seguinte. Se você utilizar o Ki no máximo, e você simplesmente jogar a esfera da Bola de Rancor no inimigo, sem deixar ela carregar, vai ser um efeito igual ao do ataque Ultimate do Goku Ultra Instinct. O resto de Ki que sobrar, ele vai utilizar como dano adicional, causando um dano maior. Porém, tem o outro efeito. Se você simplesmente deixar 3 barras de Ki carregadas, e segurar até o máximo, quanto mais tempo você carrega, maior a Bola de Rancor ela fica. Então ela vai ficando gigante, dependendo da quantidade de Ki que o seu personagem tem, caso você colocar no seu personagem customizado. Mas já dá pra ver com o Baby, por conta da quantidade de Ki que ele tem. E bom, e no geral, o DLC do Baby, ele ficou até que legalzinho, só que ele teve só reciclagem. Mas eu achei interessante que em vez de reciclar, igual fizeram no DLC passado, colocaram técnicas que já existiam no jogo, no máximo uma ou duas técnicas novas, eles fizeram reciclagem de ataques, porém, nas reciclagens, eles trouxeram alguma novidade, alguma diferenciação dentro desses ataques. Da Kefla é a mesma coisa. Então, até que o DLC ele está ok. E eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação ao DLC do Baby, se vocês gostaram ou não gostaram. A maioria preferiu mais o Baby do que a Kefla, né? Tanto que as reciclagem dele estão boas, principalmente esse ultimate que está causando um baita dano. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostaram do vídeo, diga aí nos comentários o que vocês acharam do Baby novamente aí. Me sigam aí em minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo, e também não se percam aí, o link do Discord aí do canal que também está na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. E aí